E mais uma do setor policial, porque três homens foram presos em flagrante depois de furtarem um bicho preguiça. O animalzinho estava dentro de um parque no Rio de Janeiro. Os policiais foram surpreendidos com o animal dopado dentro da mochila de um desses suspeitos. Olha a maldade, gente. Os três criminosos entraram na mata do Parque Lage, na zona sul do Rio de Janeiro, à procura de animais silvestres. E segundo a polícia, foram eles mesmos que fizeram essas gravações para mostrar aos clientes. O alvo era um filhote de macaco prego, mas o trio acabou capturando este bicho preguiça. Só que todos foram surpreendidos por policiais militares, que já tinham informações sobre o furto de animais. E durante a abordagem, os agentes encontraram o bicho dentro de uma mochila. Eles estavam ali, né, aguardando o animal para que ninguém pudesse ver, que eles pudessem sair impunes. Rapidamente, os policiais acharam aquela atitude suspeita. Os três homens foram presos em flagrante e dois deles já tinham passagens pelo mesmo crime. Os criminosos desenvolveram uma técnica para atrair os animais. Usavam as bananas. Mas para isso, eles preparavam uma mistura com medicamentos que eram aplicados nas frutas. E assim, os bichos ficavam sedados e eram vendidos na feira de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O bicho preguiça que foi resgatado pela polícia é uma fêmea que foi encaminhada à Patrulha Ambiental da Prefeitura. Ela vai ficar em observação pelos veterinários do Jardim Botânico antes de ser devolvida à natureza. Os presos vão responder por tráfico de animais silvestres, organização criminosa e maus tratos. As penas somadas podem chegar a 10 anos de prisão. O presidente da Comissão de Defesa dos Animais da OAB do Rio de Janeiro chamou a atenção para as consequências do caso. É importante que nesse momento a gente possa refletir. A gente só pode pensar em restaurar a estabilidade do planeta quando a gente restaurar a sua própria biodiversidade. Portanto, crimes como esse têm que ser punidos exemplarmente. A gente precisa restaurar a consciência humana. Se restaurar essa tal de consciência humana, meu amigo, aí a gente vai viver num paraíso. E nem precisamos morrer pra isso, hein? Não! Basta ter um pouquinho de consciência que nada desse tipo de situação aí acontece.